O dia 12 de junho é um dia especial para muitos casais no país e o número de pessoas comprando no comércio aumenta consideravelmente. Os lojistas de Novo Hamburgo e região estão preparados para receber os consumidores, segundo a entidade, mesmo com a situação de estagnação da economia. Na verdade, o lojista está muito bem preparado para receber os amantes da nossa região de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. Eu digo isso porque esse preparatório todo do lojista vem até contra expectativas de vendas que vem se tendo através de pesquisas da AGV e da CNC, que apontam uma estagnação. É fato que a situação da economia brasileira aponta altas taxas de juros, a inflação novamente galopando e nós, lojistas, estamos começando a querer quebrar esse paradigma. Segundo o presidente, a data é especial com forte apelo sentimental. É um evento muito significativo. Nós temos, como lojista, nós temos um sentimento todo especial para o Dia dos Namorados, porque o Dia dos Namorados, ele tem, assim, um apelo emocional, amoroso, diferente de todos os outros dias festivos aqui no Brasil. A expectativa para o comércio brasileiro, segundo fontes da Associação Gaúcha do Varejo, é de uma estimativa de vendas em torno de 348 milhões de reais no Dia dos Namorados. Segundo o Sindy Lojas, apesar da estagnação da economia, o índice de vendas do Dia dos Namorados fica apenas atrás do Natal e do Dia das Mães. Segundo o Sindy Lojas, apesar da estagnação da Associação Gaúcha do Varejo, e aí